Saí para jogar, fiz educação física e aí, no auge da carreira, tive uma lesão do joelho e um ano depois eu fui na Páscoa para casa e o meu pai teve um ataque cardíaco e ele não voltou para casa. Levei ele para o hospital e não tinha o atendimento suficiente. Então, aquilo para mim foi assim, para a nossa família, lógico, foi muito impactante. A gente ficou, lógico, perdido por muito tempo. Então, você viver isso e saber que existe possibilidade de não ter acontecido ou não acontecer, hoje nós temos condições de ser diferentes, de termos diferentes, tudo isso. É possível fazer a diferença na vida das pessoas e esse deve ser o grande propósito. Primeiro, cuidar de cada um de vocês. Cada um que está aqui pode multiplicar isso para 10 pessoas na sua empresa e tudo mais. E aí, comprovadamente, a gente vê que é possível tirar as pessoas do sedentarismo. Minha proposta para vocês é que a gente busque pelo menos 40% nas empresas, colocar essas pessoas em atividade física, que vocês vão ter um ganho grande, vão ter resultados, não vão precisar investir em tratá-las e ainda vão conseguir trazer outras pessoas, porque um olha para o outro e aí você cria um círculo virtuoso dentro da sua empresa, porque um ajuda o outro, começa formar um grupo de caminhada, um grupo de corrida, começa as pessoas se cumprimentarem melhor, interagirem mais, cria um círculo positivo. Então, dessa forma, a empresa pode economizar em tratamentos e afastamentos e faltas. Então, promover o bem-estar. Como que eu sei disso? As pesquisas mostram e o dia a dia. São 20 anos dentro das empresas e trabalhando aqui, dentro da laboral, um personal, as palestras. O educativo é o que vai fazendo a diferença. Você indo todo dia, duas vezes por semana, o mínimo, né, gente? Então, dá um foco nisso. Procura trazer isso para dentro da vida. Vocês vão ver como muda. Muda a saúde mental também. E quem tem pernas fortes, tem o emocional forte. E quem tem pernas fortes, tem o emocional forte.